Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel e você está no canal do JEPA. Pessoal, hoje nós vamos conhecer quais são os principais eventos astronômicos que irão acontecer em maio de 2021. Então, para não perder nenhum evento, assiste esse vídeo até o final. Simbora para o vídeo! Bom pessoal, já estou aqui com o estelário aberto para a gente conhecer os eventos de maio de 2021. Olha só, eu já vou aqui para o dia 3 de maio, mais precisamente 1 da manhã. Por quê? Aqui no horizonte leste, 1 da manhã, tá bom? Então, a gente vai poder ver a Lua e abaixo da Lua o planeta Saturno, tá bem? Ambos em Capricórnio. Nesse mesmo dia, o dia 3, a Lua atinge o seu quarto minguante, tá bem? Só que isso só vai acontecer lá para as 4 horas da tarde, tá certo? Muito bem! Olha só, continuando aqui no dia 3, só que agora eu vou para o horizonte oeste, ou seja, onde o Sol se põe, e eu vou aqui para as 18 horas. Por quê? Porque a gente vai ter oportunidade no dia 3, às 18 horas, de ver Mercúrio ao lado das Pleiades, tá bom? Só que como as Pleiades já vão estar muito baixas no horizonte, você provavelmente não vai conseguir vê-las. Mas, localizando Mercúrio, se você tiver um binóculo ao lado de Mercúrio, você ainda vai conseguir ver as Pleiades, tá certo? Muito bem! A gente volta agora para o leste, certo? Mais precisamente para 2 da manhã. Por quê? Porque nesse horário, nesse dia aqui, no dia 4, tá bom? A gente vai ver a Lua entre Júpiter e Saturno, ou seja, a Lua entre os dois maiores planetas do Sistema Solar, tá bom? E no dia 5, a gente vai ver a Lua abaixo de Júpiter. Olha que interessante! No dia 3, a gente tem a Lua acima de Saturno e Júpiter. No dia 4, a Lua entre os planetas. E no dia 5, a Lua abaixo de Júpiter e Saturno, tá bem? E aí a gente percebe o quão rápido a Lua se movimenta no céu. Muito bem! Pessoal, agora a gente vai um pouquinho mais cedo, não tão tarde, né? Vamos sair aqui do céu da madrugada e vamos para o céu do início da noite. Mais precisamente, aqui em Gêmeos. E no dia 8. Por quê? No dia 8, a gente tem aqui Marte próximo dessa estrelinha chamada Meb Sulta, tá bom? Então, dia 8, dia 9 e dia 10, a gente tem uma conjunção de Marte com Meb Sulta, sendo o melhor dia de conjunção o dia 9, tá bem? Anota aí! Isso tudo acontece em Gêmeos, tá certo? Bom, agora a gente vai voltar para o leste, certo? Mais precisamente, vamos aqui para as 6 da manhã, no dia 11. Por quê? A gente vê a Lua nascendo aqui junto com o Sol, não é isso? E, além disso, ela faz o seu trajeto no céu junto com o Sol, tá bom? O que é que isso significa? Que ela atingiu a sua fase nova, tá bem? Então, a gente tem aqui no dia 11 a Lua nova, tá certo? Bom, no dia 12, a gente tem também agora uma outra conjunção, um outro fenômeno envolvendo a Lua, só que dessa vez é com Vênus, tá bom? Então, no dia 12, ou volta aqui das 10 para 6, 5 para 6, tá certo? Procurem ver se vocês conseguem enxergar a Lua e o planeta Vênus, tá bom? Se vocês não conseguirem, não fiquem tristes. Essa não é a primeira e única conjunção envolvendo Vênus, tá bom? Bom, agora vamos para o dia 13, essa vocês vão conseguir ver. No dia 13, ou volta aqui das 18 e 15, a gente tem uma conjunção da Lua com Mercúrio, tá bem? E tanto a conjunção de Vênus com a Lua, como de Mercúrio com a Lua, acontece em Touro, tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai aqui para o dia 15. Olha só, dia 15, a gente tem uma conjunção da Lua com Mercúrio com Mercúrio com Mercúrio, em Gêmeos, tá bom? Lá no dia 8, 9 e 10, Marte estava em conjunção com Mercúrio com Mercúrio com Mercúrio com Mercúrio com Mercúrio. Agora, no dia 15, é a Lua que chega e fica em conjunção com Mercúrio com Mercúrio, tá bom? Então, nesse dia, por volta das 19 horas, observe a Lua em conjunção com o Mebsulta e acima da Lua o planeta Marte, tudo isso em gêmeos. Muito bem. Pessoal, já que a Lua voltou aqui em cena, a gente vai para o dia 19. Dia 19, a gente tem a Lua na sua fase crescente, tá certo? E é uma noite bem especial, por quê? Porque você vai ver a Lua na fase crescente entre Regulus e entre Algieba, duas das mais brilhantes estrelas do Leão, tá bom? E essa outra estrelinha aqui, próxima da Lua também, é Al-Jabá, tá bom? Então, aproveita essa noite para ver essas estrelas bem bonitas que tem no Leão, tá bom? Vamos lá continuar seguindo a Lua. No dia 23, a gente tem aqui a Lua na constelação de Virgem, próxima de Espica, essa estrela bem azulada aqui na região de Virgem, tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui seguindo a Lua. Vamos aqui para o dia 25, mais precisamente, a meia-noite do dia 25, por quê? Porque nesse dia, nesse horário, a gente tem uma conjunção da Lua com essa estrela aqui da constelação de Libra, tá bem? Chamada Zubenel Genube, tá certo? Então, mais uma conjunção envolvendo Lua e uma estrela para você observar. Pessoal, no dia 26, a gente tem, então, a Lua cheia. Olha só que bonita. Mas não é uma Lua cheia como qualquer outra, tá bem? Na virada do dia 25 para o dia 26, ou seja, na madrugada do dia 26, a gente vai ter uma Lua de Perigeu. Ou seja, a Lua cheia acontece no ponto onde a Lua está mais próxima da Terra. Isso faz com que ela esteja mais próxima e assim se torne mais brilhante e apareça maior no céu. E aí, as pessoas chamam popularmente esse fenômeno de Super Lua, tá bom? Então, no dia 26, a gente tem uma Lua cheia de Perigeu. Ou, como as pessoas leisgras chamam, Super Lua, tá certo? Muito bem. Então, se você tirar uma foto da Lua, marca o GEPA nas suas postagens, tá certo? Bom, e aí, eu quero mostrar ainda uma outra coisa que vai ter nesse dia, mas que a gente não vai ver aqui do Brasil, tá bom? E aí, no fim desse vídeo, eu vou mostrar para você. Não vou dizer agora o que é para você continuar aqui com a gente. A propósito, você já é inscrito ou inscrita no canal? Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas postagens, tá certo? Muito bem. Pessoal, a gente vai agora voltar aqui para as 18 horas, tá certo? Vamos para o horizonte oeste, onde o Sol se põe, tá bom? E vamos aqui ver mais uma bela conjunção no dia 28. Olha só, conjunção de Vênus com Mercúrio, tá bom? Então, essa vocês também vão conseguir ver, porque os planetas já estão bem mais altos, tá bem? E aí, vocês vão ter uma oportunidade para poder ver essa bela conjunção de Vênus com Mercúrio, certo? Muito bem. E aí, a gente vai finalizar aqui o mês no dia 30, tá bom? E aí, a gente vai aqui por volta das 11 da noite, mais ou menos, né? Porque a gente tem aqui de novo a Lua ao lado de Saturno, né? A Lua próxima a Saturno. Então, olha que interessante. A Lua iniciou o mês lá no dia 3 de maio, próxima a Saturno, e termina o mês praticamente aqui no dia 30, né? Também próxima a Saturno, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai passar para os planetas. Vamos dar dicas de localização dos planetas. Continue aqui com a gente. Bom, pessoal, então vamos falar agora sobre os 5 planetas que a gente consegue ver a olho nu, né? Vamos dar dicas de localização e os principais fenômenos os envolvendo. Bom, a gente vai começar com Mercúrio, não é isso? Olha só, pessoal, Mercúrio, ele passa o mês inteiro, ó. Eu vou avançar aqui o tempo, ó. E ele passa o mês inteiro aqui dentro da região do Touro, tá bem? Então, uma dica para localizar o planeta é encontrar a região do Touro, ou no dia 13 de maio, tá bem? Às 18 horas, esse ponto brilhante ao lado da Lua, ó, tá bem? É exatamente o planeta Mercúrio, tá certo? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se você tiver um telescópio, né, ou um binóculo de grande porte, você pode ver a mudança de fase de Mercúrio nesse mês, tá bom? Olha só. Primeiro, o mês inicia, Mercúrio está aqui, né, bem iluminado pelo Sol. À medida que os dias vão passando, ó, ele vira, então, um crescente, não é isso? E, continuando aqui, fica minguando até terminar o mês bem delgado, não é isso? Uma mini, semelhante a uma mini Lua, tá bom? Então, é algo interessante que você pode ver com um telescópio. Bom, e o que é de mais importante que tem nesse mês envolvendo Mercúrio, né? Primeiro, lá no dia 3, não é isso? A gente sabe que tem uma conjunção de Mercúrio com as Pleiades, não é isso? E no final do mês, no dia 28, a gente tem uma conjunção de Mercúrio com Vênus, tá bom? Então, esses são os dois principais fenômenos envolvendo Mercúrio nesse mês, tá certo? Bom, agora vamos passar para Vênus. Deixa eu centralizar, colocar também no início do mês. Bom, como Vênus ainda está muito baixo no horizonte, no início do mês ainda vai ser difícil de localizar ele, tá bem? Então, acredito eu que lá pelo dia 12, né? Quando a gente já vai ter aqui a presença da Lua, né? Você já consiga vê-lo, tá bem? E aí, se você tiver um telescópio, um binóculo bem potente, você consegue vê-lo praticamente semelhante a uma Lua cheia, né? Uma mini Lua cheia. E ele continua assim durante todo o mês de Maio, tá certo? Bom, quais são os dois fenômenos principais envolvendo Vênus? Primeiro, a gente tem aqui uma conjunção com a Lua. Essa vai ser de difícil localização, tá bem? E visualização, por quê? Porque eles ainda vão estar bem baixos no horizonte, tá certo? E no fim do mês, no dia 28, a gente tem aqui aquela conjunção envolvendo Mercúrio, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai passar para Marte. Vamos voltar aqui para o início do mês. Pronto. Bom, pessoal, Marte passa o mês inteiro, ó. Tanto no início do mês, como no final do mês de Maio, olha só. Marte passa o mês inteiro aqui dentro da região de Gêmeos, tá certo? E o que é que tem de mais interessante envolvendo Marte? Nos dias 8, 9 e 10, a conjunção Marte com Mebsulta, tá bom? Sendo que o melhor dia é dia 9, tá bom? 8, 9 e 10. Dia 9 é o melhor dia. E aí, se o seu telescópio ou binóculo for bem potente, você pode ver ainda o planeta vermelho, né? Com os seus dois pequenos satélites, Phobos e Deimos, tá bem? Bom, agora a gente vai para o quarto planeta visível a olho nu. E aí a gente vai agora para o céu da madrugada, não é isso? Vamos aqui para Júpiter. Bom, o que tem de mais interessante para ver esse mês de Maio envolvendo Júpiter é exatamente a dança dos seus satélites, tá certo? Por quê? Porque Júpiter está na região de Aquário, passa o mês inteiro aqui dentro do Aquário e aqui não tem muitas estrelas brilhantes para que ocorram conjunções e ocultações, tá bem? Bom, e aí a gente vai agora para Saturno. Saturno, pessoal, passa o mês inteiro aqui dentro da região do Capricórnio, tá certo? Então a gente tem Saturno aqui o mês inteiro aqui no Capricórnio. E aí eu chamo a atenção de vocês para a aproximação de Saturno até essa estrela aqui chamada Theta-Capri. Olha só, os dias vão passando e Saturno vai se aproximando de Theta-Capri, tá certo? Então é um fenômeno que você pode observar, tá certo? Bom, e aí se você tiver um potente telescópio, você pode ver todo o Senhor dos Anéis, né? O planeta, um dos planetas mais bonitos com seu cortejo de anéis, tá bom? E de luas, tá certo? Bom, então com essa belíssima imagem de Saturno eu vou terminando o vídeo por aqui. Foram muitos fenômenos, muita, muita coisa interessante tem esse mês para ver. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar o canal e incentivar a gente, tá bom? A produzir mais conteúdo para vocês. Não se esquece, se inscreve no GEPA, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, tá bom? Ah, e não esquece também, deixa um comentário aqui, o que você achou de mais interessante, tá bom? Eu vou responder a todos os comentários. Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. A gente fica por aqui e se vê nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Bons céus a todos. Oi, pessoal, voltei. Lembra que eu tinha falado que eu ia mostrar para vocês um fenômeno que nós não iríamos ver aqui do Brasil? Pois é, não esqueci a minha dívida. Vou mostrar agora. Olha só, a gente já sabe que no dia 26 de maio, na madrugada do dia 26, a gente vai ter a lua de Perigeu, né? A chamada Super Lua. Muito bem. E aí você vai continuar observando a lua durante toda a madrugada, não é isso? Por volta aqui das 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, a gente sabe que a lua vai estar se pondo, não é isso? E o sol também vai estar nascendo. Olha só. A lua se pôs, não é isso? E o sol agora nasceu. Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. O que eu quero mostrar, na realidade, é o que vai acontecer depois que a lua se pôr. Por isso que a gente não vai mais conseguir ver. Mas, como aqui o céu é artificial, né? Eu posso tirar a atmosfera e posso também tirar a superfície, de maneira que a gente ainda continua vendo a lua. Tá certo? Olha só. Vou continuar aqui, avançando aqui o tempo. E eu quero que vocês vejam uma sombra bem tênue, olha aqui, caminhando pela superfície da lua. Essa sombra é, na realidade, a penumbra da Terra. E o que vai acontecer agora é exatamente o eclipse lunar total. Olha só. E agora a gente tem a sombra da Terra. Primeiro passa a penumbra e, em seguida, a sombra. Tá certo? Então, por volta de 8, 8 e meia da manhã do dia 26, a gente tem, então, o eclipse lunar total. Tá bem? Não vai ser visível do Brasil porque a lua já vai ter se posto nesse horário. Tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse fenômeno muito bonito. Tá bem? Agora a gente está vendo a sombra da Terra saindo do disco lunar. E, em seguida, a gente vai ver a penumbra saindo da superfície da lua. Olha só. A penumbra passando aqui. Tá bem? Bom, o próximo eclipse lunar total, aqui, que a gente vai ver do Brasil, vai ser somente em 16 de maio de 2022. Tá bem? Então, está bem pertinho. Daqui a pouco a gente vê também esse fenômeno. Então, pessoal, agora sim eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Não deixe de dar o like, se inscrever e compartilhar e comentar. Tá certo? Até a próxima. Bons céus a todos. A gente se vê nos próximos vídeos.